Hum, hum, hum Me apaixonei Garota perdida sem rumor Querendo alguém que só me juntou Já me envolvi E agora que eu tô no seu mundo Menino, cê joga com tudo E vem fazendo assim, vem fazendo assim Com esse seu jeito que me deixa louca Tô passando mal Eu vou me despedir da água na boca Aumentando o grau Desliza suas mãos na curva do meu corpo Tá sensacional Meu corpo e suas mãos em pedra Precioso na vida Meu corpo com óleo é fatal Ah, me apaixonei Garota perdida sem rumor Querendo alguém que só me juntou Encontrei você Encontrei você Te encontrei Cê tava perdida sem rumor Fiquei maluco, eu assumo Vem pro meu mundo Menina, que eu te faço delirar Vem se envolver e acreditar Quero você na minha vida De qualquer jeito, menina Eu faço tu se apaixonar Me apaixonei Garota perdida sem rumor Querendo alguém que só me juntou Já me envolvi E agora que eu tô no seu mundo Menino, cê joga com tudo E vem fazendo assim, vem fazendo assim Com esse seu jeito que me deixou louca Tô passando mal Eu vou me despedir da água na boca Aumentando o grau Deslita suas mãos na curva do meu corpo Tá sensacional Meu corpo e suas mãos em pedra Precioso na vida Meu corpo com óleo é fatal Ah, me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Eu vou me despedir da água